Bem-vindos ao Eureka History. E esta é uma jornada pela lenda da espada de San Galgano Guidotti. É uma história que mistura fé, bravura e milagres. A história de Galgano Guidotti é uma lenda medieval que se tornou parte da tradição italiana. Ele é conhecido por ter sido um cavaleiro que, por volta do século XII, decidiu abandonar a vida de violência e se dedicar à religião. Sua história é frequentemente associada à lenda da espada na pedra. Segundo a lenda, Galgano Guidotti era um jovem cavaleiro da Toscana, na Itália, conhecido por seu comportamento violento e sua vida de excessos. No entanto, ele teve uma visão espiritual que o fez mudar radicalmente sua vida. Na visão, o arcanjo Miguel o guiou a um local remoto próximo a Montessiep, onde ele viu uma cruz no chão e ouviu uma voz celestial que o aconselhava a mudar sua maneira de viver. Galgano decidiu seguir o conselho da visão e se retirou para a solidão das colinas de Montessiep. Ele foi até um local conhecido como Montessiep, onde, de acordo com a lenda, cravou sua espada em uma pedra como um sinal de sua renúncia à violência. A espada, de acordo com a lenda, entrou facilmente na pedra como se fosse manteiga, o que muitos viram como um milagre. A pedra com a espada se tornou um símbolo de paz e redenção. Galgano passou o resto de sua vida como um eremita, dedicando-se à oração e à meditação. Após sua morte, o local onde ele cravou a espada na pedra foi transformado em uma capela, conhecida como a Capela de San Galgano. A capela ainda existe hoje e atrai peregrinos e turistas que vão visitar o local. A história de Galgano Guidotti é um exemplo de transformação espiritual e arrependimento, e sua lenda continua a ser uma parte importante da cultura e da história italiana. Ela também é frequentemente associada à lenda do Rei Arthur e à Espada na Pedra, devido às semelhanças temáticas entre as duas histórias. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais histórias incríveis. Falou, tamo junto e até a próxima. E que a fé esteja sempre com você.